Oi Platins, infelizmente eu tenho uma má notícia pra vocês, bem olha aqui tropa, eu vim aqui na base dos hackers E adivinha só o que eu achei galera, é isso mesmo, achei o gabinete do murdo da base dos hackers Por que que eles deixaram o murdo desse jeito? Porque eles são hackers tropa E qualquer um que chega perto, quer dizer, perto não né, do outro lado do mapa você já toma um tiro na cabeça insano Porque de muito longe eles conseguem acertar E eu voltei na base então né galerinha, coloquei aqui uma cama aqui galera, voltei de liberação com duas bombas óleo né Bem então o muro da base dos hackers já é meu, bem então eu vou upar isso daqui pra blindagem Caso não apareça ninguém e eles vão ter que raidar o próprio muro, usar muita bomba pra poder achar o gabinete Porque não vão achar o gabinete, porque eu vou colocar um lugar bem escondido e vou deixar full steel Infelizmente né, os platinos que tem que usar hack pra poder ver se chega na habilidade do alfa Mas não adianta, o alfa é o melhor do mundo, é o melhor solo, não adianta Pode vir clã de hack, clã do sei do que, que o alfa vai raidar todo mundo, uma hora você vai dormir Olha aí ó, 22 pessoas tem nessa base galera Infelizmente é difícil de acreditar, mas tem 22 pessoas nessa base Ah mano, cuidado que explode bem Bom, consegui colocar o gabinete, sinto muito em dizer né Mas algumas pessoas tem que perder pra outras ganhar No caso você tem que perder pro alfa ganhar, bem o seu gabinete do muro já é do alfa Agora eu vou colocá-lo aqui escondido E eu vou fazer isso aqui rápido, porque se aparecer alguém aqui né tropinha Eu não sei se tem algum hack de avisar né Pra ver se tem alguém te raidando, mas enfim Vai mandar notificação né, mensagem alguma coisa pra te mostrar se tem alguém raidando Mas enfim, se tiver ou não, o alfa já tá aqui colocando o muro, tampando o gabinete Porque se alguém vir aqui né bem, já sabe, não vai achar mais o gabinete Eu vou blindar tudo isso daqui tropa, vou blindar tudo, vou colocar umas 4 paredes de blindagem aqui E esse muro vai ficar aqui, então ele vai ter que raidar o próprio muro Deve ter gastado no mínimo uns 30k de pedra, de madeira né, pra poder fazer esse muro Vou colocar esse daqui Galera, até agora ninguém apareceu Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer maldade Eu vou fazer maldade, porque ninguém apareceu até agora Pratinovski, será que os hack estão dormindo? Vou meter a fogueirinha aqui, mentira, já coloquei Bom galera, já coloquei as fogueirinhas aqui e olha só Aqui, nesse lado, as fogueirinhas estão um pouquinho mais longe Ou seja, o gabinete tá desse lado Está aqui o gabinete Então eu vou voltar na base, vou dar liberação Trazer umas bombinhas né, pra fazer uma visitinha Na base dos batidos, eu vou entrar sem pedir Bem, vou pegar umas coisas sem pedir Cheguei aqui na base então né Pratinovski, ninguém apareceu até agora Agora eu vou quebrar uma parede só Pra ter certeza se vai aparecer alguém Se não aparecer ninguém Sinto muito dizer, mas a sua base é minha Pláquina, respeito o Alphabet Ah, vamos, o que dá que explode Eu não sei, eu acho que eles estão usando um hack diferente dessa vez Estão usando um hack de ir diretamente pra praia né Sem pagar passagem Não precisa, o Alphabet vai te dar uma passagem de graça Bem, vocês vão tudo pra praia, seus hacks desgraçados Não adianta, bem, respeito o Alphabet Não adianta usar hack no servidor do Alphabet Bem, eu vou raidar todo mundo Você vai dormir, o Alphabet não dorme O Alphabet nunca dorme, bem E já sabe, se dormiu, a base sumiu, bem Vou esperar fabricar tudo logo agora aqui Eu deixei esperando só uma Bom, agora eu tinha esquecido né Eu fiz as contas de 24 TNT Mas na verdade eu trouxe É, fiz as contas de 24 C4 Mas na verdade são 26 né Que é 13 TNT em cada porta É, em cada parede né Então eu voltei na base Eu ia quebrar na verdade só uma parede Mas eu resolvi, vou quebrar duas Porque se eu deixar as bombas fabricadas Eu já deixei faltando só uma Então eu coloco uma rapidamente Já coloco as outras três E já pego tudo ali Ok, eu tô vendo forte, eu vou bugar Tô vendo o loot bugado ali ó Baú, ó, tá vendo É uma base bunker, eu já vi Bom, agora eu já vou colocar aqui rapidinho Não apareceu ninguém ainda Então se tiver loot aqui dentro Não consegui bugar ali galera Porque tinha outra parede Mas se tiver loot aqui Já é meu né, bem Ela não quebrou a porta de cima Eu achei que ia quebrar Por isso que eu já coloquei pouco né Vou colocar mais um pouquinho só Só pra ver se vai quebrar em cima Porque se quebrar em cima galera Eu já vou Eu coloco a escada Ah, tem porta Não vai dar pra subir Tem outra porta, beleza Se tivesse aberto ali Eu ia colocar uma escada né Eu já ia direto lá pra cima Provavelmente vai ter Algum loot que eles deixam Pra poder trocar PVP né galera Ai meu Deus, forja Forja pequena Platina, meu Deus do céu E 22 pessoas usando forja pequena Meu Deus do céu O Alpha conseguiu forja pequena Em 4 horas de servidor Já tô full loot Já tenho Meu Deus do céu Que tanto de pó De carvão é esse Meu Deus Tava se preparando pra raidar O Alpha platinose Olha isso Deixaram queimando Enquanto queimava Eles iam ficar off Foram tomar um banho Mas agora ele vai tomar banho Na praia Não é no chuveiro Que que é isso aqui Meu Deus do céu Deixou o Ford desligado Sem combustível Meu Deus do céu 22 pessoal E o tanto de madeira Meu Deus do céu Eu vou queimar essas coisas aqui Agora tudo pra raidar Sua própria base Eu faltia muito sulfur Queimado na base Porque eu queimo primeiro Uma coisa Faço igual eles Primeiro eu coloco sulfur Pra queimar Aí depois eu coloco só o carvão Que eu vou fazer Eu tinha muito sulfur Na base Mas não tinha carvão Então agora eu vou usar O próprio carvão deles E vou terminar de raidar a base Como ninguém apareceu até agora Eu vou levar esse loot Embora pra não ter perigo De eu perder Que que é isso aqui Nossa tropa É uma forja grande Bonita a skin Gostei da skin dessa forja Só não posso alugar aqui Com a conta do Russo A conta principal Ah galera Lembrando que eu mudei O nick dessa conta aqui Tá galera Aqui nesse vídeo Porque é um vídeo anterior Antes de eu mudar o nick Mas eu mudei o nick Agora é o nome chinês Beleza Não é mais Alpha agora Tá bom Deixa eu vou dropar Essas coisas aqui galera Eu deixei fabricando fogueirinha Eu vou Vou bugar a milha aqui Eu vou ver o que que tem aqui dentro Atrás dessa parede Eu acho que eu vou terminar De raidar essa base galera O que que tem aqui Mais madeira Meu Deus Eu não aguento mais madeira O que que tem aqui Ai meu pai Me dê papai Eu vou pegar emprestado Viu platininha Eu só não vou devolver Mas eu vou pegar emprestado E aqui platininha que tá dormindo ali Eu acho que eu vou dar um sacode ali Vou dar uma bem no guardador de chapéu Olha o que que tem Aqui tem cadeado Não vou nem pegar nada aqui Vou colocar pra fabricar cadeado Com esses ferro Beleza Pano eu vou colocar pra fabricar Bandagem Beleza Sobrou nem um pano Beleza O pano eu vou conseguir levar tudo Se eu morrer Se eu morrer não vou perder madeira E nem ferro E nem o pano Não vou perder madeira Nem pano Nem ferro Bom galera Vou levar esse loot embora Vou terminar de raidar essa base Agora eu tenho muito carvão Vou voltar na base Vou colocar mais bom pra fabricar Vou colocar mais 30 Vou colocar C4 Vou voltar a raidar essa base aqui Ninguém apareceu até agora Então obviamente eles estão off E eu vou raidar Esses caras aqui Se eles ficarem online De qualquer forma Eu não vou perder muito loot Eu já consegui recuperar Bastante coisa ali Apesar que muitas coisas De arma que tem Eles pegaram minha Meu né tropa Eu ia nos drops E os caras me matavam de longe Não chegava nem perto do drop Eu vou colocar aqui no meio Agora é bom que já quebra tudo Essas forjas Quebra tudo isso daqui Vai ter que gastar material Pra fazer tudo de novo Se caso eu não conseguir Raidar a base né tropa Mas como ninguém apareceu agora Galera Eu vou traçar as bombas devagarzinho Como eu tô solo É muito fácil de perder Já quebrou meio Muita coisa aqui Já quebrou tudo praticamente Como eu tô solo Galera Diga o que eu dou pra vocês Se você tá raidando solo Você consegue raidar Independente da base Você consegue raidar qualquer base Porém você tem que ser muito elegênica Você não pode ficar levando Todo o seu look embora Na hora do raid É por que isso Nossa quebrou Ai papai Não Não faz isso não Mentira Que eu caí nas camas do Platinovski Agora vou colocar uma cama pra vocês Lá na praia Bem aqui não tem mais Opa Arminha boa Já vou dar uma na cachola dele Na guardador de chapéu Não vou nem colocar a cama aqui Mas já tem outra cama lá fora Eu ia colocar duas Galera Eu não vou Eu vou pegar só se for loot de raid Loot de armas Essas coisas Eu não vou pegar não Porque tem muito lá na base Tem um baú de De bazuca Sendo que eu tenho a forma da bazuca Então eu posso fabricar quantas bazuca eu quiser Porque eu tenho aqueles voucherzinhos Aquelas lunetinhas pra fabricar Eu vou quebrar essas camas aqui agora Tá tudo descarregado essas armas Meu Deus Tem um que já tá quebrando aqui Tem uma cama Tem quatro camas Que tá aqui É duas camas né Tá dentro da porta de estilo Então eu tenho que quebrar essa porta Eu vou quebrar essas camas aqui primeiro Galera Depois eu vou matar eles E eu vou começar a quebrar esse baú Eu só vou pegar as coisas do baú Galera Se for loot de raid Se for arma Munição Essa coisa Eu vou deixar sumir tudo Eu vou só quebrar E não vou pegar Tá bom Até porque também Eu não tenho tempo de pegar né Como eu tô solo Então eu não tenho tempo de Terminar de raidar Eu não sei onde tá o gabinete da base Eu sei que tá do lado de cá Na quinta fundação Porém eu não tenho Eu não tenho bomba o suficiente Pra raidar a base Porque se ela for base bunker Ela vai ter mais umas três paredes de steel Aqui eu já peguei tudo Beleza Já tomou um sacode Já nasci na praia Copo de osso Meu Deus do céu O servidor tá com 280 horas Os platinós Que ainda tão jogando Com roupa de osso Platina Meu Deus do céu 22 pessoas Olha que roupa de osso Bem Platina Tá sonhando na praia Bem Bom galera Eu deixei no vídeo anterior Eu deixei no comentário Lá Tá em destaque Qual servidor que é esse Tá galera Esse servidor já foi Dominado Esse vídeo que eu tô postando Pra vocês É do vídeo anterior Nossa Um baú de corda Não vou pegar nada não A corda ainda Até precisava Pra fabricar mais TNT Mas eu tenho um baú ainda Eu tenho um baú de corda Na base Porém eu vou precisar De mais um baú de munição Meu Deus do céu Bom munição 556 Eu vou pegar só pra colocar No rastrador Beleza Que tem aqui Nossa Um baú de munição SMG Eu vou usar isso aqui Pra fazer o L Não Eu vou usar essa munição Pra quebrar os baús deles galera Como eu não vou levar nada Pra base Vou quebrar tudo Então eu vou pegar esses baús Eu vou pegar essas munições De 9mm Tudo pra quebrar o baú deles E como eu falei pra vocês galera Eu vou deixar sumir tudo Eu só vou pegar Se for loot de hard Tá Se for loot Igual munição Munição ainda eu vou levar Porque eu preciso de Colocar munição Nos rastrador Tá galera Tá tudo com 500 munições Eu vou deixar sempre com 1k Tá bom Aí eu vou gastar pó Vou gastar loot de hard Pra poder fabricar munição Então vai dar na mesma Então se eu levar munição Eu não vou precisar fabricar Corta eu não vou precisar levar Isso aqui também não Vou quebrar uma rapúrça aqui galera Que demora 10 minutos Pra sumir né Então se sumir isso daqui Eu já quebrei bastante Cama deles aqui Então pode ser que nasça Alguém que não tenha Cama aqui na base Mas tem outro andar né galera Provavelmente o outro andar Vai ter cama também Que é pra área de PVP deles né O que que tem aqui Refinador Refinador eu acho que vou levar Não vou levar Rastrador não Vou quebrar tudo isso aqui Galera Lembrando também ó Quem não for inscrito no canal Se inscreve bem Deixa o seu like Compartilha o vídeo com todo mundo Beleza Vamos chegar rapidamente Aos 50k Tropa Já estamos rumo aos 50k Opa O que que é isso Silenciador Não silenciador já tem Vou pegar um Só pra colocar nas armas mesmo Pra equipar nas armas Eu vou jogar tudo fora Tem nada aqui que eu queira Não Não tem nada também Galera Eu não tô pegando luz Tropa Nem quis ser pra triturar Não vou pegar galera Porque eu vou demorar Nossa A arma aqui agora ó Vou jogar umas munições fora Dessa daqui E vou pegar a arma Eu preciso de AKM Se for AKM eu vou pegar Vamos deixar quebrando isso aqui Depois enquanto eles vão sumindo A gente vai pegando aí algumas coisas Ó AKM AKM eu vou levar AKM eu vou levar Porque eu preciso de AKM AKM galera Pra mim é a arma que eu sempre escolho pra jogar Tá no servidor Eu aprendo todas as formas de todas as armas Galera Todas É só dar um fórmula Eu aprendo sempre a de use A fórmula da use A fórmula da QBZ A fórmula da M4 E fórmula da AKM Tá bom E fórmula da M762 também E a fórmula daquela sniper Aquela grandona Eu sempre aprendo essas fórmulas Mas a minha arma preferida Que eu escolho Pra mim jogar pessoalmente É a AKM Pra mim é a melhor arma que tem Porque eu uso o giroscópio Daí eu consigo segurar Bem legal E o recoil dela Tá bom Ah lembrando também galera Tem muita gente pedindo Pra mim trazer Vídeo do Nossa munição de 762 Eu vou precisar também Vou precisar também Vou pegar pouco Não vou pegar muito não Vou pegar a tropa Porque eu preciso Pra colocar no rastrador Igual eu falei pra vocês Eu não vou pegar a loot daqui Só se for loot de raid Mas a munição Eu uso loot de raid né tropa Que é a pólvora Pra poder fazer Então se eu pegar a pólvora Aqui vai ser um lucro pra mim Aqui não vou pegar nada Ó use Use pra farmar né As snipers que eu falei Não vou precisar também Essas snipers Deve estar tudo com 8x tropa E aqui é o loot principal deles Viu galera É o loot principal deles Ó aqui embaixo Já tem fundação Provavelmente O gabinete vai estar Atrás de alguma porta Aí galera Atrás de Galera agora que eu tô pensando Será que o gabinete Desse tá atrás daquela porta ali Bom mas enfim De qualquer forma Se tiver o gabinete Atrás daquela porta Provavelmente vai estar Atrás de algum roof Então é melhor eu quebrar A parede do lado Porque se eu quebrar a porta Vai ter mais roof Pra poder quebrar Então vai ser 12 4 bombas 4 C4 na porta E mais 12 lá na parede Então se eu quebrar só a parede É no caso mais 12 no roof Nesse caso Se eu quebrar a parede Vai dar direto no gabinete né tropa Então não vou precisar Quebrar a porta Então eu vou quebrar a porta Já desci o sulfuro Queimando lá na base Já tenho bastante carvão Que eu peguei deles aqui né tropa A engrenagem eu vou ter que levar galera Eu preciso de engrenagem Pra fazer o L né Chip não Chip eu tenho um baú de chip Lá na base É eu tenho muito loot galera Lembrando que eu tenho muito loot Na base Não é farmando tá galera Isso aí É loot que eu pego de raid Tá igual aqui ó Se eu não tivesse raidado ninguém Eu ia pegar todo esse loot Mas como eu não tenho mais espaço Na base pra colocar loot Porque eu jogo solo tá galera Independente de quantos loot que eu tenho Eu sempre jogo solo tá galera Ninguém me ajuda Ninguém faz nada pra mim tá bom É agora tem os platinotes Que tá lá no servidor tá galera Que é o servidor que eu passei pra vocês tá No vídeo anterior aí Tem no comentário lá galera Qual servidor que é esse tá Esse servidor já foi dominar tá tropa Já dominei o servidor Não tem mais ninguém no servidor É se entrar gente agora É gente ruchador né tropa Então por isso que eu falei pra vocês É qual que era o servidor Porque se for entrar ruchador galera Eu prefiro que vocês entrem né tropa Os inscritos no caso os fãs Pra que a gente jogue junto né Que é melhor do que Que entre ruchador né E esse servidor galera Eu vou continuar gravando nele tá